Obrigado por nos visitar, mas não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Como que você media esse humor que você usava nas charges? Qual que era a sua régua do limite do humor? Era principalmente a reação dos próximos. A gente sempre se conheceu, né? Nós que fazíamos quadrinhos e cartoons, a gente sempre estava numa turma, assim. Angeli, Glauco, Caruzos, Luiz G. A gente fazia o balão na época da faculdade, em 72 e tal, e prosseguiu pela vida afora. Então, eu acho que, para mim, a primeira referência, para ver se o que eu estava fazendo não estava dando certo ou não, eram os outros, era o olhar dos colegas, das colegas. Hoje, você sente que essa régua mudou muito? Mudou porque eu estou velha já. Estou com 50 anos fazendo isso e já tenho uma espécie de régua automática. Sim. Eu sei. Eu sei se vai dar certo ou não. Eu sei se eu produzi alguma coisa que densa ou não. E daí tem a reação das pessoas que chegam pela internet, que chegam pelos comentários em Twitter, WhatsApp e tal e tudo. Isso é muito mais claro e muito mais volumoso também, né? Quando a gente publicava em revista, para chegar, a resposta dos leitores vinha por carta, carta a carta mesmo, escrita a mão. Sim. E ali chegava aquele bando de cartas. A gente ficava, opa, cartas, cartas. A pessoa tinha um trabalho maior para dar a sua opinião. Hoje em dia é muito fácil dar a opinião sobre o trabalho do outro, né? Sim. Você vai na internet, está lá, pá, colocou e pronto. Você faz aquilo com o pé nas costas e às vezes sem prestar atenção. Aham. Mete o pau ou elogia. Às vezes eu vejo comentários que são mecânicos quase, assim. A pessoa chega e fala, maravilha, ou nem põe. Põe um coraçãozinho e pronto. É automático. Você já fez um comentário, né? Sim. Não quer dizer nada, às vezes. Mil coraçãozinhos. Nossa, eu tenho tantas pessoas apaixonadas. Não. Não é tudo isso. Mas você tem sim, tá? Não querendo te bajular, mas você tem. Eu sei, eu sou muito grata, eu fico muito impressionada com a quantidade de seguidores e tal e tudo. E já me disseram que o número de seguidores também deve passar por alguns filtros de avaliação. Sim. Tem muito bote, tem muita conta que não está mais ativa e ainda conta lá, né? A pessoa já desativou aquela conta e tal e tudo, mas ainda está fazendo o número. Mas seu engajamento é bem alto. E você tem duas páginas, se eu não me engano. Tem a sua oficial e tem uma não oficial, mas autorizada, não é isso? Instagram, é. Tem o Lair Genial e de uma amiga minha chamada Tati. Que reposta. Ela reposta meus trabalhos e ela gerencia. Isso é a gerencia dela, assim. E tem muita, muito seguidores. É, juntando as duas, dá bem mais que um milhão de seguidores. É? É, não é? Não é, galera? Viu? Uou. É isso, um milhão de pessoas. Cara, é muita gente. E aí, o que você achou disso tudo? Deixa aí nos comentários. Só não esqueça, não precisa xingar nem ofender ninguém. Deixa o seu joinha. Não custa nada e nos ajuda demais. Convide seus amigos.